Olá, espero que você esteja bem. Nossa segunda aula do curso de ética contemporânea, seguindo um pouco a metodologia do Adolfo Sanches Vázquez e pegando bastante influência do conteúdo dele também, mas adicionando tantas outras coisas, como eu já disse no primeiro vídeo. Na primeira aula, você tem aí a fotinha do Vázquez, quando novo, agora, mais contemporânea. Vamos lá, vamos para o conteúdo. Bom, gente, lembrando que na primeira aula a gente falou bastante sobre o subjetivismo, passando ali pelo subjetivismo radical do Kikigar, lembrando de algumas características da contemporaneidade, o irracionalismo, a crítica fundamental ao modelo de sociedade moderna. A gente tem o Nietzsche, o Freud e o Marx como os três grandes críticos, mas eu colocaria ali o Kant como o último grande moderno, por assim dizer, fazendo a passagem para o contemporâneo, com a ajuda, claro, de Hume e tantos outros ali da sua época. Bom, agora, nós vamos falar um pouquinho ali, nós vamos falar sobre o pragmatismo. O pragmatismo é uma corrente filosófica, já no século finalzinho, no século XIX e XX ali, e quando a gente fala o pragmático, a gente está falando um pouquinho sobre eles ali, mesmo que a gente não queira, mesmo no senso comum. O pragmatismo foi uma das principais influências ali, uma das principais... Deixa eu arrumar aqui o slide aqui... Ele foi uma das principais correntes ali, filosóficas difundidas nos Estados Unidos, aí assim fica bom, olha lá. E aí, um dos principais expoentes, sem sombra de dúvidas, foi o Charles Peirce, esse cara influenciou bastante a ética contemporânea também, mas não só ele, o William James e o John Dewey, são dois dos grandes pragmatas, ou pragmáticos, por assim se dizer, filosoficamente falando. Esses três aí compunham o que a gente conhece na filosofia como Metaphysical Club. Cuidado com o nome, pode enganar, o Metaphysical Club é justamente, lembra, uma das grandes características do contemporâneo, afastar qualquer possibilidade de metafísica, de transcendência da concretude e apoio ao concreto? Então, cuidado com o nome aqui. Os três tentaram, como poucos, de forma obstinada, afastar a metafísica das discussões éticas. Então, essa é a grande contribuição do pragmatismo para a ética contemporânea, beleza? Vamos lá. Algumas principais características ali. Quando um diferenciar do outro, eu vou citar um pouquinho ali, mas sempre a nossa intenção aqui não é aprofundar nas filosofias dos filósofos, mas fazer um curso aqui horizontal, um curso de introdução, como você já entendeu na primeira aula. Beleza? E, claro, todos esses textos que eu vou citando, todos esses autores e autoras, você querendo aprofundar em um deles, tem que pegar o texto do filósofo, da filósofa e dele. Beleza? Vamos lá. Algumas das principais características aí. Filosofia anti-especulativa, quer dizer, afastada dos problemas da velha metafísica e atenta às questões práticas, entendidas no sentido utilitário. Então, você já tem aqui a questão prática ligada muito fortemente a um sentido utilitário. Então, o seu surgimento é favorecido ali pelo clima, pelo desconhecimento científico-tecnológico. Aqui está errado. É desenvolvimento científico-tecnológico, um espírito de empresa, da empresa que é entendida no sentido de tarefa, de fazer, da técnica. É muito fortemente carregado pelo pragmatismo aqui. Vamos lembrar do ciclo de Viena. Quando eu dou essa aula na universidade, eu sempre trago. A questão do ciclo de Viena é muito importante. Se você puder ler o manifesto do ciclo de Viena, a visão científica de Muldo, esse manifesto vai dar um tom muito forte que o pragmatismo, o utilitarismo e as correntes analíticas seguem muito fortemente. Repito o nome do texto. Você acha fácil em língua portuguesa, na internet. Manifesto do ciclo de Viena, a visão científica do mundo. Tudo bem? Esse texto dá a tona para essas filosofias ali. Eu não incluí ele no curso, senão ia ficar muito grande a discussão que ele traz e tal, mas esses daqui já são consequência muito fortemente datada do ciclo de Viena. Tudo bem? Ainda que venha um pouco anterior, o espírito do ciclo de Viena já está aqui datado também e posteriormente o ciclo de Viena é quase que um dogmatismo. É... neopositivista, né? O neopositivismo. Vamos lá. Bom, então, a verdade está necessariamente identificada com o útil. Olha que interessante isso. Quando a gente está falando do tempo da pós-verdade, a gente entender que a verdade já está ali pela filosofia do século XIX e XX identificada com o que é útil, isso é muito importante para a gente entender os dias de hoje. E a sociedade contemporânea tem muito disso, né, gente? Muito disso. É interessantíssimo aqui perceber como que o pragmatismo colaborou para isso, né? Então, uma perspectiva ética aqui, pragmática, é quando algo bom conduz eficazmente a obtenção de um fim e que leva o êxito. Muita gente atribui essa forma de pensar, né, o que é bom é aquilo que leva o êxito, ao Maquiavel com erro, muitos erros. Eu tenho um vídeo no canal que eu fiz com o João Aparecido, um grande professor de filosofia, filósofo contemporâneo aí, tem o canal dele no YouTube também, Central Filosófico, o nome do canal dele, e ele tem a tese, a dissertação de mestrado dele é sobre o Maquiavel, e ele desfaz essa coisa, né? Essa coisa desse utilitarismo, ela é muito contemporânea. Não está em Maquiavel isso. O que Maquiavel diz, então? Vai lá, olha o João Aparecido, né, os vídeos dele, no meu canal e no canal dele, olha o YouTube, leia o livro, se puder, muito importante, né? Então, vamos lá. Então, esses valores, princípios e normas são esvaziados de conteúdo objetivo, ou seja, o que é bom não tem necessariamente o conteúdo que diga o que é bom. O que vai dizer o que é bom é a utilidade daquilo, e se o seu uso levou ao êxito, portanto, né? Aquilo que é útil é bom e leva o êxito. Olha que interessante aqui, né? Os comportamentos morais, eles são todos reduzidos àquilo que leva ao êxito pessoal. Olha a influência do subjetivismo que a gente viu na primeira aula. É importante aqui, eu não sei se eu fiz isso na primeira aula, mas para lembrar, uma coisa é subjetivo. Subjetivo quer dizer que parte da pessoa, do indivíduo, o que é subjetivo é aquilo que tem da pessoa naquilo que está sendo dito, né? Então, isso é subjetivo, é. Agora, o subjetivismo é o reforço disso como única possibilidade de ser, de verdade. Então, tem diferença aí o que é subjetivo e o que é subjetivismo, tudo bem? Para o Kant, por exemplo, a verdade é subjetiva, mas não é subjetivista. Olha que interessante. Ao contrário, o Kant reconhece as determinações históricas, culturais, etc., na verdade. Por isso que a verdade, ali no Kant, não se reconhece nesse conceito de verdade aqui, que é esse conceito que é bastante subjetivista, né? Tem a ver com o êxito pessoal. Aqui é subjetivismo, beleza? Uma variante utilitarista, portanto, marcada pelo egoísmo. O egoísmo, de novo, aparecendo aqui muito fortemente. Na primeira aula, a gente resgatou o egoísmo de Locke, do Hobbes, aqui para a contemporaneidade, num subjetivismo radical ali, né? Aqui, de novo, volta o egoísmo, mas numa perspectiva diferente, aquela dada por Kiki Garber, Max Steiner e até mesmo por Sartre, mas numa perspectiva de que esse egoísmo está agora a serviço dos interesses pessoais, subjetivos, né? E uma versão, portanto, de um subjetivismo irracionalista, né? Porque aqui a razão tem pouco a ver, né? O que tem a ver aqui nas questões éticas e morais é justamente a intenção subjetiva, a intenção da pessoa. A gente encontra um pouco dessa importância da intenção da pessoa, também em Kant, também em Aristóteles, daí por diante. Coisa que você vai ver no curso, nesse curso de ética básica, mas na Idade Antiga, com Aristóteles, e na Idade Moderna, com Kant. Vamos lá. Bom, então vejam, o que é importante aqui da TAR é isso, né? O pragmatismo, ele traz essa questão, é fundamental nos três grandes pragmatos aí que a gente citou, e ele traz essa questão do subjetivismo irracionalista e egoísta aqui, de um êxito pessoal. O que é bom e verdadeiro é aquilo que importa como útil para o êxito pessoal, beleza? A gente pode resumir assim. Lembrando, aqui eu estou fazendo uma síntese, né? Você precisa aprofundar isso, seja lendo esses autores e autoras, seja pegando textos sobre eles, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho da psicanálise, né? Algumas contribuições da psicanálise aí. E aqui a gente vai se demorar um pouco mais, porque de fato é bastante contributiva, né? Influencia muito também, assim como o pragmatismo, influencia bastante a ética contemporânea, né? Então, o grande mentor da psicanálise, esse carinha aí é o Freud, né? Sigmund Freud, se escreve Freud, né? Toda vez que você vê Freud escrito, é o Freud, beleza? E desse tronco aqui comum da psicanálise do Freud, surgem aí o Adler, o Jung, o Sullivan e o Eric Fromm. A gente vai falar um pouquinho do Fromm, sobretudo, porque ele traz algumas inovações já, mas ainda permanece no mesmo tronco. Diferente de Lacan, de Winnicott, que vão configurando outros tipos de psicanálise de outras bases, né? Algumas pessoas falam que o Lacan é freudiano e não tem um rompimento, né? Eu digo, eu estou com aqueles e com aquelas que dizem que sim, tem um rompimento ali muito forte no Lacan, né? Porque ele tira algumas questões da libido, né? E coloca essas questões de uma forma mais corpórea, né? Que tem mais a ver com o corpo de uma forma geral, né? Com a imaginação, com a intuição, com a sensibilidade. Não que Freud não faça isso, mas no Freud a libido é fundamental, é central, enquanto que no Lacan ela é considerada, mas ele rompe com isso, porque a corporalidade, a noção que se tem sobre o corpo, as teorias do corpo, e a corporeidade, o próprio exercício do corpo, eles têm uma complexidade, eu acho, maior do que a centralidade da libido no Lacan. Na minha percepção, eu estou com os autores e autoras que defendem isso. Bom, vamos lá. O Freud nunca escreveu um livro de ética, né? Mas tem muitas reflexões dele que são reflexões éticas fundamentais aí para a contemporaneidade, né? Que falam da crise da modernidade. Lembra? A crise da modernidade é o grande fundamento da contemporaneidade, né? Fala da questão do racionalismo, da crítica à razão, né? E, portanto, ele vem nessa corrente do irracionalismo também, sobretudo porque inventou o conceito de inconsciente, né? Então, veja só, inventou, trouxe, ou fundamentou, melhor dizendo, sistematizou o conceito de inconsciente aí, fazendo uma síntese do que já estava sendo dito na sua época ali, né? Então, a característica fundamental da psicanálise é o estudo do inconsciente. O que é inconsciente, basicamente, aqui, né? É uma zona da personalidade da qual o sujeito não tem consciência. Apesar disso nos formar, nos dizer o que é, o que somos, né? Nos fazer no que somos, nós não temos consciência dessas questões. O inconsciente, cuidado, Freud nunca diz que há algo dentro da cabeça. O inconsciente, ele é social, ele é cultural e nos determina, beleza? Então, o meu inconsciente, ele é também social, coletivo, comunitário, né? Freud sempre falou disso, né? Apesar da gente formular como id, ego e superego, como se fosse uma coisa dentro da minha cabeça. Não é. Ele é social, né? A moralidade, portanto, tem muito disso. Disso, se você assistir o nosso curso, né? De teoria da ética, também baseado na Adolfo Sanches Vázquez, ali a gente vai falar das determinações da moral, da ética, e aí você vai compreender melhor como que isso é importante. Essa invenção da psicanálise, ela é fundamental, né? Bom, a consciência reprime impulsos, desejos, recordações que ficam presos no inconsciente e dele desejam escapar. Olha que interessante isso, né? Você está lendo isso de forma pessoal, mas é assim mesmo que se lê. É uma forma pessoal, mas lembrando que é coletivo também, todo mundo passa por isso. E esse inconsciente, inclusive, ele é social. A consciência é mais subjetiva, enquanto o inconsciente é social, mais social, né? Bom, assim, o inconsciente influencia ativamente e determinantemente o comportamento do sujeito. Então, essas questões que nós não temos consciência, elas influenciam todos os nossos comportamentos, ainda que nós não tenhamos consciência disso, né? A energia que se manifesta nessa atividade inconsciente é de natureza sexual, e se chama libido, por Freud, né? Isso é importantíssimo, como eu disse. É o grande centro da psicanálise freudiana. Quando não se pode ser canalizada ou adaptada e é reprimida, cria condições para perturbações psíquicas, como a neurose. Esse videozinho que a gente vai assistir agora, eu vou pegar emprestado e vou divulgar o nome do canal para o nosso curso. É um vídeo divulgado aí que eu acho muito legal, porque ele explica muito bem ali, como pouquíssimos materiais explicam, a questão das neuroses e psicoses. Eu divulgo o canal também, você acessa o canal, veja os outros vídeos também. Vamos agora, então, assistir esse vídeo, para a gente compreender um pouco melhor o que são essas neuroses e psicoses. O termo neurose foi criado pelo médico escocês William Cullen em 1769 para se referir a doenças nervosas que geravam distúrbios na personalidade. Outros estudiosos também trabalharam com esse termo, como os franceses Philippe Pinel e Jean-Martin Charcot. Mas é a concepção freudiana de neurose que vamos estudar nesse vídeo, dando continuidade ao que já aprendemos nos vídeos anteriores. A neurose, para Freud, é um distúrbio psíquico e sua causa está no recalque imperfeito de desejos que foram censurados. Esses desejos que foram aprisionados no inconsciente procuram meios de se manifestar e esses meios acabam sendo justamente os sintomas neuróticos. Isso acontece porque o ego é incapaz de lidar com esses desejos reprimidos sem sofrer. Então, quando fragmentos desses desejos conseguem driblar o recalque e voltar à consciência, eles precisam ser mascarados como outra coisa. Essa máscara é justamente o sintoma neurótico e ele pode se apresentar de diferentes formas. Mas que desejos reprimidos seriam esses? Bom, inicialmente, Freud percebeu que seus pacientes neuróticos sempre traziam à tona lembranças de abusos sexuais sofridos na infância. Então, ele desenvolveu a chamada Teoria da Sedução, que afirmava que as raízes das neuroses se encontravam em experiências sexuais traumáticas na infância. Na medida em que Freud avançou em suas pesquisas, ele percebeu que aquelas lembranças eram, na verdade, fantasias. Seus pacientes não tinham sido abusados. Eles estavam trazendo novamente à consciência seus próprios desejos sexuais infantis que tinham sido recalcados por medo, culpa e vergonha. Por terem sido recalcados, esses desejos reapareciam distorcidos ao longo da terapia, como se fossem experiências traumáticas nas quais o paciente se percebia como vítima de um abuso. É importante entendermos que, na psicanálise, o termo sexualidade não se refere apenas ao ato sexual, mas também ao universo dos afetos. Logo, desejos sexuais incluem, além dos prazeres genitais, o desejo de ser amado, de ser reconhecido e o amor fraternal, por exemplo. No vídeo anterior, vimos que o bebê sente prazer sexual ao ser alimentado e que esse prazer não é de ordem genital. A sexualidade do bebê está relacionada à satisfação da tensão alimentar e ao afeto que ele recebe do adulto durante esse ato de satisfação. O registro dessa satisfação, que é simultaneamente fisiológica e afetiva, está na base da sexualidade humana. Assim, a sexualidade infantil envolve uma gama enorme de sensações, afetos, descobertas e fantasias. Por isso, um desejo sexual infantil reprimido não é obrigatoriamente um desejo relacionado ao ato sexual em si, mas ao universo de anseios muito mais abrangentes. A neurose, portanto, é resultado de desejos infantis que foram interditados, esquecidos e, mais tarde, se manifestam através de alguns sintomas. Cada conjunto de sintomas caracteriza um tipo diferente de neurose. Vamos ver algumas delas. Inicialmente, acreditava-se que apenas as mulheres poderiam ser histéricas, pois seria uma doença do útero. Contudo, Charcot e Freud perceberam que os sintomas da histeria apareciam tanto em mulheres quanto em homens. Na neurose histérica, ou neurose de conversão, um sentimento ou desejo permanece reprimido no inconsciente, mas, mesmo não sendo mais lembrado, ele provoca sintomas físicos, como dores corporais, paralisias, cegueira, surdez. Ou seja, os sintomas convergem para todo o corpo. Segundo Freud, na neurose obsessiva, o pensamento ou desejo que foi recalcado permanece no inconsciente, mas a emoção atrelada a ele escapa para o consciente. Essa emoção será atrelada a outras ideias, que então se tornam obsessivas, e será preciso repetir exaustivamente essas ideias na tentativa van de satisfazer o desejo original recalcado. Por isso, na neurose obsessiva, é comum que o neurótico tenha apego a certos rituais que ele não consegue deixar de manter, como de verificar 15 vezes se cada fechadura da casa está trancada antes de sair. Rituais demorados e trabalhosos são criados e precisam ser mantidos a qualquer custo. Na neurose fóbica, a pessoa desenvolve medos irracionais. Por exemplo, alguém pode ter pavor de passear de barco, de subir em escada rolante ou até de gatinhos fofinhos, mesmo sem ter nenhum motivo para considerar essas coisas como ameaças. Nesses casos, o sentimento de trauma relacionado ao desejo recalcado é deslocado para um novo objeto. Na fobia, o neurótico se sente muito embaraçado, pois ele sabe, racionalmente, que esses objetos ou situações não representam ameaça, mas não consegue controlar suas reações de medo, que podem incluir até mesmo o desmaio. Neuroses atuais são aquelas relacionadas a problemas na vida sexual adulta e não em desejos infantis reprimidos, entendendo vida sexual adulta não apenas como o ato sexual, mas também como um universo mais amplo de afetos, desejos e realizações, ou seja, o universo das pulsões. Vejamos os três tipos de neuroses atuais. Na neurastenia, a pessoa desenvolve um comportamento intolerante a estímulos, que normalmente deveriam ser tolerados sem grandes dramas, como uma música alta na festa de aniversário do vizinho, ou uma reunião que foi desmarcada na última hora, ou mesmo uma simples opinião divergente sobre um assunto qualquer. Enfim, o neurastênico está sempre predisposto a um ato de cólera e indignação. Freud percebeu que a neurastenia ocorria preferencialmente em homens. Já a neurose de angústia acontece mais frequentemente em mulheres. Nesse quadro, os sintomas costumam ser taquicadia, dores de cabeça, desarranjos intestinais, sensação de opressão no peito ou no pescoço e a sensação de angústia e medo, como se a pessoa fosse morrer ou enlouquecer, o que hoje chamamos de pânico. Na hipocondria, o sujeito acredita que está prestes a adoecer. Ele tem a convicção de que uma doença grave se desenvolve em seu corpo de forma silenciosa, não importa se os médicos não identificam nenhum problema. O neurótico tem certeza de que há uma doença no seu corpo. Freud reformulou um pouco o seu entendimento sobre as neuroses atuais, pois ele percebeu que, em certos casos, esses sintomas também pareciam estar relacionados a outras neuroses. De fato, os quadros de neurose nem sempre são muito específicos. Pode haver uma mescla de sintomas que dificultam o diagnóstico. E como as neuroses se relacionam com os mecanismos de defesa do ego que vimos em vídeos anteriores? Os mecanismos de defesa em suas manifestações corriqueiras são, por assim dizer, formas brandas de resistir e contornar os nossos conflitos internos e as nossas dificuldades de lidar com alguns aspectos da realidade externa. Já as neuroses são quadros realmente patológicos. Na neurose, os mecanismos de defesa operam no contexto de uma doença psíquica que precisa ser tratada. Mas o neurótico, felizmente, é um sujeito que costuma perceber que precisa de ajuda, pois na neurose geralmente é mantida a ponte com a realidade. Ou seja, o neurótico está em conflito com o seu mundo interno, com o seu inconsciente, mas na maioria das vezes ele não cortou os laços com a realidade externa. Já o psicótico geralmente vive no mundo da psicose. Ou seja, se o conflito do neurótico é com o seu mundo interno, o grande conflito do psicótico é com o mundo externo. Ele constrói uma realidade paralela que é a realidade da psicose. Ao contrário das neuroses que têm origem psíquica, ou seja, são patologias de ordem psicológica, as psicoses teriam origem orgânica. Quer dizer, seriam doenças nas quais há um comprometimento neurofisiológico. Em palavras simples, por algum motivo, certos grupos de neurônios estariam se relacionando de maneira anormal. Alguns autores têm questionado se, de fato, essa diferenciação é sempre válida, mas é com ela que vamos trabalhar no momento. Prosseguindo, a neurose afeta pouco a personalidade e compromete pouco a autonomia intelectual. Já a psicose afeta profundamente a personalidade e compromete fortemente a autonomia intelectual. Se a neurose pode ser tratada pelo psicanalista e o psicólogo, a psicose, por ser de ordem orgânica, requer um médico-psiquiatra. Se a neurose compromete a emoção, a psicose compromete a razão e a ação. Se o neurótico não costuma perder a ponte com a realidade, o psicótico geralmente a perde. Por isso, o neurótico normalmente está consciente da sua doença, já o psicótico geralmente não. Apesar de sempre imaginarmos o psicótico como um louco segurando uma faca prestes a nos atacar, a verdade é que a psicose nem sempre é tão evidente. O psicótico muitas vezes dorme tranquilamente na casa ao lado ou convive conosco no ambiente de trabalho e nos encontros familiares. Podemos classificar as psicoses em três grandes grupos, a paranoia, a esquizofrenia e as alterações severas do humor. Vamos observá-las rapidamente. Na paranoia, o grande sintoma é o delírio. por isso, ela também é chamada de transtorno de personalidade delirante. Curiosamente, na paranoia, o delírio pode ser relativamente compatível com o dia a dia do psicótico, ou seja, seu delírio não necessariamente compromete o seu convívio social. O psicótico pode ter delírios de ciúmes, de grandeza, de perseguição, entre outros, e ainda assim conviver socialmente sem a necessidade de ser apartado, a não ser em casos extremos. A esquizofrenia, por sua vez, é mais desestruturante no que diz respeito aos laços sociais. O esquizofrênico tende a estranhar a si mesmo, ou seja, parece haver um afastamento da própria personalidade e ele pode chegar ao ponto de não se reconhecer mais no espelho. O delírio na esquizofrenia frequentemente é incompatível com a realidade, podendo haver inclusive a presença de alucinações. No filme Uma Mente Brilhante é retratada a história do grande matemático John Nash, que sofria de delírios de perseguição e alucinações e ainda assim foi um excelente professor e pesquisador durante toda a sua vida. Nas alterações severas de humor há um forte empobrecimento afetivo, sentimentos de apatia e desmotivação. Parece haver um desaparecimento da energia e consequentemente da iniciativa. A pessoa pode permanecer inerte durante horas em um canto qualquer da casa. Alucinações olfativas como cheiro de putrefação podem ser sentidas pelo psicótico nessa condição. e levá-lo a acreditar que já está morto. Bom, no próximo vídeo vamos encerrar essa série falando sobre a transferência e as implicações da teoria freudiana para a educação. Eu vejo você! Espero que você tenha gostado do vídeo. É uma mini aula, uma aula sobre neurose e psicose. Veja que é bastante complexo, por isso eu optei por esse vídeo que é maravilhoso nesse canal maravilhoso que é o Didactics Infelizmente para o ponto de vista do YouTube tem poucas assinaturas então assina o canal assista vídeos tem diversos outros sobre psicanálise então é importantíssimo vídeo e importantíssimo material para a gente se aprofundando aí. Se você se identificou com alguma dessas coisas que ela falou é absolutamente normal gente, tá bom? por favor não fique preocupado não fique preocupada porque Freud diz que todos nós temos algum nível de neurose ou psicose e os psicanalistas de hoje ainda continuam afirmando isso reafirmando e trabalhando com essa noção tudo bem? Bom, vamos lá filosoficamente para a ética o que nos ajuda a perceber aqui? O que a gente pode trazer para a nossa reflexão ética? Bom, então o ID é o conjunto de forças impulsos ou tendências inconscientes tudo bem? Então essas são as três zonas da personalidade eu já disse que o ID não está necessariamente dentro de nós ele é um diálogo da nossa inconsciência com o inconsciente coletivo com a coletividade tudo bem? Não esqueça disso nunca o ego por sua vez aqui sim é a consciência no sentido próprio específico é aquilo que nós carregamos de consciente é aquilo que nós temos noção que nós temos nós vemos sentido naquilo que nós estamos fazendo tudo bem? E o superego é a moral imposta de maneira autoritária externa ao inconsciente e inconsciente é o sujeito a moral é o superego social sem sombra de dúvidas como a gente viu se você ainda não viu corre lá se inscreve faça o curso também da teoria da ética ali a gente vai falar de ética moral como ela se constitui na sociedade as relações com a cultura a essência da moral a essência da ética daí por diante bom o comportamento moral portanto ele é aquele que se apresenta como consciente e portanto ele determina as forças e impulsos que escapam do nosso controle é o controle da consciência beleza? então o comportamento moral é isso e o ato moral é aquele que age conscientemente e livremente portanto quando nós agimos moralmente nós temos a noção ética de que aquilo é o correto a ser feito daquela forma que nós fazemos na cultura os atos praticados fora do controle da consciência e da liberdade portanto não devem ser inclusos no campo moral beleza? por isso que é muito difícil julgar um crime quando uma pessoa diz que não tem consciência do crime que cometeu ou quando se avalia externamente e geralmente é assim que acontece que a pessoa não teve consciência do crime cometido isso não é julgado crime inclusive é muito difícil essa questão que passa pela inconsciência daquilo portanto é imoral julgar sem tomar essa questão em perspectiva obviamente aqui e nossa lei nossas leis todas elas se baseiam nisso bom da teoria freudiana é isso um pouco a gente já percebe o montão de implicações para a ética contemporânea para os nossos comportamentos em sociedade etc agora eu quero falar de um casal um companheiro uma companheira que estão ali no eixo do Freud mas diferem um pouco em algumas questões que são Eric Fromm e a sua companheira que é Karen Horne tem obras que tem o nome do Fromm que muitos dizem que foi a Karen que escreveu e vice-versa enfim contribuições ali então por isso que vale a pena trazer os dois de aqui bom de qualquer forma eles acreditam ali de que não são só os extintos mas também as relações que influenciam determinantemente no comportamento as relações com o mundo externo tendo o processo ali de assimilação de objetos então isso é bastante lacaneano também mas também os processos de socialização de relações com outras pessoas ou consigo mesmo então essas relações elas influenciam determinantemente na subjetivação na forma que a gente age e o porquê que a gente age como age tudo bem então vejam quando a gente está falando de ética e a gente está falando que a ética é o julgamento dos nossos comportamentos na sociedade portanto na moral os comportamentos frente à moral a psicanálise traz essas questões que são fundamentais e aí a Karen Herner ela vai mais determinantemente para uma perspectiva social o Eric Fromm já faz isso e a Herner acentua ainda mais isso para dizer olha quanto que a sociedade determina no comportamento das pessoas então isso é bastante interessante quando a gente tem em vista o julgamento ético a reflexão ética teoria ética filosófica bom minha gente e agora sim para ir caminhando para o final o marxismo bom sem maiores introduções Marx é bastante dito hoje muita gente fala sobre Marx infelizmente poucos e poucas nem Marx eu vou trazer aqui algumas coisas muito importantes que o próprio Adolfo Sanches Vasquez traz mas que eu trago também de outras fontes da minha própria leitura dos textos de Marx tudo bem nos grundrisse sobretudo a gente que são os manuscritos ali do Marx que preparam ali a filosofia dele a gente consegue ver tudo isso que eu estou trazendo aqui beleza uma coisa é separar o marxismo do Marx mesmo o Marx mesmo diz que ele não é marxista e ele não responde pelo que fazem das ideias dele ele responde sim por suas ideias enquanto Marx então ele tem um pensamento como a gente costuma falar que é um marxiano toda vez que você vê ali a moral marxiana por exemplo é do Marx mesmo agora tem diversos tipos de marxismos uns contrapondo aos outros inclusive diversos tipos de interpretação de enfoque sobre a teoria do Marx então aqui a gente vai ficar especificamente com o Marx mesmo tudo bem com a obra marxiana para falar da ética do Marx bom a moral marxiana tem como fundamento primeiro recuperar o homem concreto lembra que a gente falou que essa é uma das grandes características da sociedade contemporânea isso volta aqui no Marx mas a gente já viu que no pragmatismo e a psicanálise tem bastante disso quem que é esse homem concreto que é um homem que não responde inclusive pelos seus atos totalmente que tem um inconsciente que determina suas ações concretas tudo isso está em jogo aqui quando a gente está interpretando isso bom a moral marxiana portanto ela tenta recuperar esse homem concreto tirando das abstrações por exemplo do Hegel por isso que fala que Marx vira Hegel de cabeça para baixo enquanto para o Hegel a gente viu lá atrás que na aula anterior inclusive que o homem é um predicado da ideia ou seja ele é um movimento do espírito aqui o contrário para o Marx ele é concreto ele responde por suas ações para o Stine enquanto ele é um absoluto um eu absoluto para o Marx não é um eu concreto e social determinado também pela sociedade para o Feuerbach é um homem geral um homem universal para o Marx não um homem específico concreto para o Marx o Marx tem uma influência muito forte do judaísmo cristão ou do cristianismo judaico por assim dizer de sua época ele é de uma família judia e é convertido ao luteranismo ele passa por uma experiência luterana também na sua juventude ele tem textos vou dizer alguns títulos aqui que eu me recordo a princípio um dos textos dele por exemplo é a importância da eucaristia para a vida na comunidade cristã são textos especificamente cristãos da tradição cristã muitos marxistas e muitas marxistas ideologicamente tentam negar essa influência do judaísmo cristão na obra do Marx Marx cita Paulo de Tarso diversas vezes mesmo nas suas obras mais recentes como capital e muita gente tenta esconder isso por quê? por motivos ideológicos que escondem inclusive um pouco da realidade do Marx mesmo é só você ler o Marx que você percebe sobretudo quem é judeu ou cristão percebe a influência da bíblia no pensamento do Marx e citações explícitas literais eu estou ajudando a traduzir um texto chamado as metáforas teológicas do Marx do Henrique Dussel o Henrique Dussel mostra nesse texto as diversas vezes que o Marx cita a bíblia na sua obra sobretudo o novo testamento e Paulo de Tarso então as metáforas teológicas do Marx em breve na língua portuguesa mas se quiser já leia em espanhol para treinar o espanhol e também se acha muito fácil isso no site do Henrique Dussel henriquedussel.com você acha centenas de obras dele lá disponibilizadas totalmente vamos lá então para o Marx o homem é uma unidade indissolúvel ele é um ser que é espiritual e é sensível ele é um ser que é opa professor você está falando que para o Marx ele reconhece a dimensão espiritual do homem sim profundamente o principal conceito do capital que é o conceito de fetichismo ele está centrado sobre este reconhecimento o Marx reconhece a dimensão espiritual do homem que é a capacidade do homem de aferir ou de dar sentidos que não são sensíveis às coisas materiais às coisas cotidianas então alguns dizem sentidos sagrados esse é o fetiche da sentido sagrado às coisas de onde vem esse sentido sagrado da espiritualidade humana Marx reconhece profundamente isso e ele fala em muitas obras sobre isso nos Rodrigues sobretudo mas se você pegar na Gazeta Renana que foi o primeiro emprego dele como jornalista no primeiro artigo dele publicado sobre o roubo da lenha onde os pobres roubavam lenha para se aquecer do frio o Marx exclama ali a fundamentação de uma realidade espiritual do ser humano todo ser humano tem o direito sagrado a ter o básico necessário para viver tudo bem então esse reconhecimento do Marx da realidade espiritual do homem é muito comum na sua obra só fala que o Marx é um ateu total aquele que nunca leu Marx ou que ideologicamente quer enganar quer falar que o Marx disse alguma coisa que não disse bom o homem é também natural e humano o que isso quer dizer natural ele tem a sua natureza a sua natureza separar a vida ele tem a sua relação com a natureza e é na relação com a natureza que ele se descobre e humano é que ele vai criando uma cultura que não tem nada a ver com a natureza a sua cultura a cultura humana o que é humano não é nada natural não é só a dimensão física biológica do homem não humano é justamente transcender essa dimensão física natural do homem onde está inclusive a sua dimensão espiritual beleza o Marx é também um teórico e prático ele funde ali o que a gente chama do conceito de praxis que a gente já vai falar mais que é essa fusão do teórico e do prático os dois são fundamentais para poder viver para compreender bem a realidade e agir nela qualquer pessoa precisa compreender bem teoricamente e na prática na vida prática a sua realidade e portanto há no Marx uma valorização tanto da realidade subjetiva aquilo que parte do homem nós já vimos bastante coisa sobre a subjetividade aqui não é um subjetivismo por quê? porque ele considera também a questão objetiva as questões objetivas né? então para o Marx o homem é praxis ele é um ser produtor transformador criador que também se manifesta na arte em outras atividades né? esse conceito de praxis ele é justamente o que funda o conceito de trabalho para o Marx o que é trabalho para o Marx? é toda atividade humana realizada na relação com a natureza que vai transformando a natureza e transformando o homem mesmo o ser humano mesmo né? e portanto esse trabalho é o conceito de trabalho liberto do homem né? ou do ser humano né? não é o conceito de trabalho escravizado o trabalho dominado que o capitalismo faz para pegar essa relação que é do próprio ser humano que nos faz humanos e privatizá-la né? numa relação de domínio né? então o que o Marx quer e aqui o fundamento ético da obra toda do Marx é libertar o ser humano e o seu trabalho do domínio privado do capitalismo essa é a obra do Marx né? criticar e libertar né? é isso que ele quer né? então libertar o trabalho que é essa relação que nos torna humanos essa relação essencial né? do humano natural portanto essencial que é a relação com a natureza transformando a natureza transformando-nos a nós mesmos a nós mesmas né? aqui também o princípio ecológico né? porque se a gente transformando a natureza se transforma a própria humanidade o cuidado com a natureza é fundamental né? é fundamental mas vamos lá vamos entrar nisso agora bom algumas outras questões aqui conceitos éticos do Marx aqui né? o homem é um ser social né? pro Marx ele não carrega aqui ainda infelizmente a perspectiva do ser comunitário que não é nem o político do Aristóteles né? mas é muito mais profundo que isso mas ele é um ser social já é um passo além do Aristóteles que não é só político ele é também social por quê? porque só ele produz e ao mesmo tempo que produz produz determinadas relações sociais e históricas que são as relações de produção esse conceito é fundamental na ética marxiana né? as relações de produção por quê? porque da forma que a gente transforma a natureza e vai transformando a nossa própria humanidade nós configuramos relações entre as pessoas com as instituições e essas relações são chamadas relações sociais que são as relações de produção beleza? então essas relações de produção sobre as quais se elevam as demais relações humanas né? todas as relações estão centradas nessa relação de produção isso quer dizer que o modo que a gente transforma a natureza e transforma nós mesmos que é chamado modo de produção como a gente vai ver mais pra frente ele transforma todas as nossas relações ele determina todas as nossas relações beleza? sem excluir as que constituem a superestrutura ideológica da qual a moral faz parte o que é essa superestrutura ideológica? é justamente essas relações que nós vamos criando teorias narrativas instituições que vão confirmando a nossa forma de transformar o mundo e transformar nós mesmos ou seja o modo de produção beleza? então o modo de produção é o forma de trabalho que nós usamos pra utilizar é... pra transformar a natureza e transformar nós mesmos enquanto seres humanos né? esse é o modo de produção que produz relações sociais que são as relações de produção entre as pessoas e com as instituições e produz também a superestrutura ideológica que serve pra quê? pra manter essa forma de trabalho essa forma de transformação da natureza que são instituições são ideias né? e que vão produzindo historicamente aquilo que precisa pra manter o modo de produção ou a forma de trabalho beleza? bom o homem é um ser histórico o que que quer dizer? ele não é só social como ele é histórico o ser humano é histórico né? por quê? eu tô usando o homem aqui como 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 ser humano porque o próprio Adolfo Sanches Vasquez faz pra ser um pouco mais fiel ao texto mas eu utilizaria ser humano tranquilamente aqui e eu sugiro que nós utilizemos ser humano de forma geral aqui né? e não só o homem apesar que ser humano também a gente vai encontrar problemas porque a humanidade não é garantida a todos igual enfim então vamos ficar com o homem aqui mas falando ser humano aqui compreendendo ser humano as variações então relações as várias relações que contraem numa determinada época constituem uma unidade ou formação econômica social que muda historicamente portanto a história vai mudando as formas sociais que nós nos relacionamos então conforme nós vamos transformando a natureza nós mesmos nós vamos construindo a história e a história vai mudando a própria forma das relações sociais né? então vejam o primeiro né? as contradições internas dessas relações vão fazendo outras formas sociais e quando chega ao amadurecimento a contradição entre o desenvolvimento das forças produtoras e das relações de produção né? isso acontece de mudar a base econômica mudando a superestrutura ideológica e portanto moral né? ou seja as relações de produção vão se transformando no decorrer do tempo construindo a história e quando ela chega no seu desenvolvimento máximo né? ela muda a base da forma que a gente trabalha da forma que a gente transforma a natureza ou o modo de produção que é a economia a política mas também o modelo de sociedade o modelo de relações sociais e a própria cultura em consequência então esse tripé esse tripé da política econômica né? do modelo de instituições sociais onde a gente trabalha onde a gente interage com as pessoas e com as instituições e a cultura são aquilo que transformam uma sociedade então no feudalismo nós tínhamos uma forma de política social de política econômica desculpa uma forma de cultura e uma forma de instituições sociais quando a gente vai atualizando isso a burguesia vai atualizando isso como a gente viu na primeira aula até chegar nas transformações nas revoluções burguesas o que aconteceu? as contradições internas foram tão fortemente desenvolvidas que surgiu uma outra forma um outro modo de produção e portanto um outro modelo de instituição social um outro modelo de cultura beleza? assim acontecem as revoluções na história qualquer revolução acontece dessa forma segundo Marx pois bem vamos lá e a própria moral e a ética vai acompanhando isso obviamente bom historicismo dialético o que é aqui o historicismo dialético? como a história da produção material e da produção espiritual nas quais o homem produz a si mesmo apresenta-se como um processo objetivo inevitável mas não fatal vamos chegar lá são os seres humanos que fazem sua própria história seja qual for o grau de consciência com qual a realizam e de sua participação consciente nela mas em cada época histórica o agente principal da mudança é a classe ou as classes cujos interesses coincidem com a marcha ascendente do movimento histórico então o que quer dizer o historicismo dialético? que as contradições vão gerando a história de forma que vai formando classes sociais essas classes sociais necessariamente sempre se resumem em duas grandes classes que são aqueles que dominam e aqueles que são dominados no trabalho na questão do trabalho aqueles que determinam a forma do trabalho e possuem essa forma do trabalho e aqueles que são dominados no capitalismo isso fica muito evidente segundo Marx e o que acontece? a partir dessas contradições as pessoas vão fazendo a história o ser humano vai fazendo a história até que essas contradições chegam a transformação da realidade como um todo como a gente viu da cultura da política econômica e das instituições sociais isso é historicismo dialético do Marx essa dialética que é o choque entre as realidades as contradições entre afirmação e negação entre aquele que domina e o dominado e vai formando a história isso a gente já encontra no Hegel muito dessa forma o historicismo dialético está no Hegel também na dialética do senhor escravo na fenomenologia do espírito bom então o historicismo dialético está aqui vejam que são conceitos bastante complexos bastante interessantes também e muito específicos do próprio Marx então gente disso tudo o que é fundamental para a gente neste curso de ética contemporânea e a grande contribuição ética do Marx para a gente veja só a moral como toda forma de superestrutura ideológica tanto faz superestrutura ou superestrutura tudo bem duas formas de dizer a mesma coisa cumpre uma função social então a moral que é o conjunto de normas regras hábitos sociais cumpre uma função social e qual é essa função social sanciona as relações e condições de existência de acordo com os interesses da classe social dominante olha só que interessante então a classe social dominante impõe a sua moral ou seja os seus valores os seus hábitos a sua forma de vida como a forma de vida que deve ser a hegemônica mais forte aquela que deve ser aceita moralmente nas sociedades divididas em classes antagônicas a moral tem o caráter de classe obviamente então veja você já deve ter visto ou ouvido alguém falar ah funk não é música vamos pegar aqui o funk carioca como exemplo funk carioca é uma grande expressão cultural popular brasileira é muito consolidada e também pela indústria cultural influenciada pela indústria cultural obviamente mas que tem a sua expressão popular então muita gente fala isso não é cultura cultura mesmo o que é cultura mesmo música é a música clássica é a música dos compositores clássicos burgueses modernos olha a forma que a gente impõe moralmente uma moral em detrimento ou seja eliminando qualquer outra moral lembra? então veja a moral sem sombra de dúvidas a moral vigente numa sociedade a moral hegemônica numa sociedade a mais forte é a moral da classe social que domina o poder do estado beleza? vamos lá existem diversas ou diferentes morais de classe portanto inclusive numa mesma sociedade podem existir diversas morais dado que a cada classe corresponde uma moral particular se a gente se a gente pega aqui o conceito de classe mesmo a gente precisa repensar ele no capitalismo financeiro sobretudo no capitalismo atual capitalismo dos algoritmos a gente precisa repensar o conceito de classe social mas ainda tem uma classe específica que é aquela que domina o estado e as classes subalternas aquelas que são dominadas sem sombra de dúvidas nisso o Marx ajuda muito a perceber agora uma etnia indígena um povo indígena ele tem uma moral muito específica diferente do outro povo indígena no Brasil nós temos quase 153 povos se eu não me engano indígenas reconhecidos pelo menos fora aqueles que a gente não conhece ainda então cada etnia tem a sua própria moral gente não seria muito se a gente levar isso o Paul Riquet no seu livro História e Verdade muito legal esse livro História e Verdade se puder leia Paul Riquet um filósofo francês contemporâneo ele tem uma reflexão ali muito importante sobre a ética que eu uso no outro curso de ética para falar ali no curso da teoria da ética eu trago esse livro do Paul Riquet mas dando uma pitadinha aqui ele fala olha ele fala do núcleo ético mítico o que é isso? é um conjunto de hábitos e valores simbologias que formam a forma de ser de um grupo que pode ser um povo ou uma sociedade não seria muito a gente falar que existe uma moral paulista não seria muito a gente falar que existe uma moral carioca uma forma de ser carioca um conjunto de hábitos comportamentos não seria muito dizer que existe uma moral da sua família o seu núcleo familiar ele tem um conjunto de hábitos de comportamentos que formam esse núcleo ético mítico como diz o Paul Riquet que é a forma de ser de um povo olha aqui então existem diversas morais e o Marx contribui muito com isso por isso enquanto não se verifiquem as condições reais de uma moral universal válida para toda a sociedade não pode existir um sistema moral universal então o capitalismo por exemplo ele tem ele é uma crise perene por causa disso ele quer transformar todos os povos todas as culturas todas as culturas numa coisa só não é possível não é possível por quê? porque as morais particulares elas têm muita força e elas resistem a essa massificação do capitalismo assim como eu e aqui a minha opinião apenas como filósofo professor não acredito que haverá um socialismo universal com a mesma moral muitos marxistas acreditam nisso ainda eu não acredito nisso o máximo haverá socialismo situados justamente por conta das peculiaridades culturais de cada povo de cada cultura bom a moral de cada sociedade ou de cada classe tem um caráter relativo desculpem às vezes alguns erros de grafia como você percebeu no slide já bom então essa moral ela tem um caráter de classe mas tem um caráter relativo por quê porque na medida em que nela ocorrem junto com seus elementos caducos ou seja seus elementos obsoletos aqueles que vão deixando de valer elementos vivos as morais particulares se integram num processo de conquista de uma moral verdadeiramente humana e universal os direitos humanos são um grande exemplo disso ele vai tentando atualizar as morais particulares a partir de uma perspectiva universal dá certo gente me responda você dá certo eu tenho uma opinião particular sobre isso que eu já expressei agora bom a moral proletária é a moral de uma classe que está destinada historicamente a abolir a si mesma como classe por quê? porque vai ceder lugar a uma sociedade verdadeiramente humana e preparando também a passagem de uma moral universalmente humana segundo Marx portanto há aqui no próprio Marx essa questão universal de que haverá uma moral universal liberta em onde o trabalho vai ser liberto a tecnologia vai nos ajudar muito nessa libertação do trabalho chegando ao ápice da gente não precisar sequer de um Estado e atingir o ponto portanto do que ele chama de comunismo isso vai existir gente? Marx acreditava mesmo nisso? não sei não dá pra afirmar agora Marx afirma diversas vezes que a dominação é uma tendência humana e portanto sempre haverá excluídos e dominadores e dominados portanto vai chegar ao comunismo não sei mas de qualquer forma é importante essa reflexão eticamente porque ela nos ajuda a caminhar para um mundo mais justo mais solidário mais fraterno e não importando inclusive se o Marx acredita mesmo que vai chegar ao comunismo ou não então o socialismo seria essa transição do capitalismo para o comunismo e uma transição dentro da própria cultura burguesa dentro da própria cultura europeia que vai levar à libertação do mundo Marx tem disso bom quarto ponto importante aqui a história está sujeita a uma necessidade objetiva as morais portanto vão surgindo nesse processo histórico necessário e determinando a sua aparição o ser humano necessita da moral como necessita da produção a necessidade da moral se explica pela função social que ela cumpre de acordo com a estrutura social existente então aquele discursinho gente que vem inclusive de marxistas isso é moralismo a gente precisa superar a moral o Nietzsche eu acho que está bastante aqui cuidado gente isso é uma grande besteira a moral ela surge necessariamente do processo histórico não tem como se libertar de qualquer moral de qualquer conjunto de regras hábitos valores lembra da reflexão se Deus não existisse tudo seria permitido e onde tudo é permitido a própria existência humana não se não se forma não se concretiza o marx sabe muito bem disso muito bem portanto ele acredita nisso novas morais em que a ética vai atualizando as morais de acordo com esse conflito até se tornar uma sociedade muito mais desenvolvida e liberta se vai chegar ou não o marx não diz e nós também não vamos dizer obviamente uma nova moral que deixe de ser expressão das relações sociais alienadas aqui vem o conceito de alienação que a alienação do trabalho é deixar que uma classe social privatize o trabalho a nossa relação com a natureza e portanto ele quer libertá-la mas essa alienação ela se dá também no campo da cultura e das instituições sociais nós temos instituições sociais alienadas temos elas não cumprem o seu papel a sua função social segundo Marx que é esse caminho para a libertação humana e também na cultura nós temos cultura alienada que aliena as pessoas não faz com que as pessoas não permite que as pessoas se libertem ou andem em caminho à libertação por fim torna-se necessária para regular essas relações entre os indivíduos tendo em vista a transformação da velha sociedade uma nova sociedade mais solidária mais liberta e que liberte o ser humano como em vista de garantir a unidade e a harmonia entre os membros da nova sociedade socialista dado que tanto a transformação da antiga ordem social como a construção e a conservação da nova ordem exigem a participação consciente dos homens dos seres humanos e portanto a moral com suas novas virtudes se transforma numa necessidade é necessária uma moral socialista que vai ajudar os seres humanos a se libertarem segundo Marx bom o sexto ponto desculpa esse vídeo está ficando bastante grande mas você viu que são temas fundamentais aqui e eu fiz questão de pesar um pouco mais no marxismo porque é uma coisa de louco hoje cada um fala o que quer como quer ninguém tem mais compromisso com a verdade basta ler a obra do cara para saber mas ninguém tem tempo também para isso então eu fiz questão de te ajudar a entender e conhecer bem esses fundamentos éticos aqui na obra filosófica do Marx beleza vamos lá a necessidade da moral portanto numa transformação radical da sociedade não significa cair no moralismo então não é o moralismo marxiano cuidado não porque o que é o moralismo moralismo é quando a gente reforça uma moral de forma que ela seja a única possível impõe ela aos outros então aquela coisa de querer converter todo mundo aquilo que eu penso não pelo contrário é característico isso é característico do socialismo tópico segundo Marx e ele critica isso bastante do socialismo tópico desejar uma transformação mediante uma vida moral apelando para os princípios de justiça ou para sentimentos morais o Marx não quer isso ele quer justamente a partir da própria história da própria economia política e do modelo de instituição social fazer isso contudo o próprio Marx reconhece a importância da moral como a gente já viu uma vez que se torne consciência que se toma consciência de que o homem é o ser supremo para o homem mesmo e de que ele está humilhado e abandonado pelo Estado pelas instituições sociais e pelas classes sociais que dominam o Estado a transformação das relações sociais que ele tem neste Estado converte-se em imperativo categórico então você precisa transformar a sociedade Paulo Freire tem muito disso também a pedagogia freiriana é isso esse imperativo categórico ético de que você precisa transformar a sociedade numa sociedade mais justa e solidária esse imperativo não tem sentido portanto se essa transformação ou restauração da dignidade humana fosse um processo automático e fatal não ela é obra do ser humano o ser humano que tem que fazer isso a possibilidade de que a história tome outro rumo se o homem não atua conscientemente como sujeito coloca ali um problema moral portanto beleza? e aí sim encaminhando para o final sétimo grande ensinamento ético aqui do Marx o homem deve interferir na transformação da sociedade portanto porque sem a sua intervenção prática e consciente pode verificar se uma possibilidade de um retorno a barbárie e que o homem não possa subsistir eu tenho uma crítica a esse conceito de barbárie mas deixa para outros cursos vamos assumir o do Marx aqui mesmo e vamos levar isso o marxismo gosta muito de falar ah vamos ser bárbaros e tal mas na história o bárbaro é aquele que é excluído né gente cuidado né desde os gregos antigos lá o bárbaro é aquele que balbucia aquele que não fala bem o grego então cuidado às vezes a gente quer ser progressista levar uma ética mas a gente está oprimindo mais ainda cuidado bom então toda a tentativa de reduzir essa participação ao cumprimento de um imperativo moral ou de um ideal à margem das condições e possibilidades reais somente transformaria a moral na impotência da ação obviamente ninguém gosta de moralista né gente vamos combinar ninguém gosta aqui daquelas pessoas que querem converter todo mundo né então é a transformação não se dá pela moralidade mas ela se dá pelas relações sociais né e essas relações sociais elas têm fundamento na política econômica no modelo de instituições sociais e na própria cultura como um todo sim incluindo a moral desculpem ficou bastante grande esse vídeo uma hora e pouquinho mas espero que você tenha gostado mais conteúdo aí mais discussões queria apresentar esse Marx né é um Marx geralmente desconhecido aí né infelizmente como eu disse as pessoas falam que querem né e a gente tem perdido muito aí das obras do Marx e eu convido você a voltar a ler se quiser obviamente se for útil voltar a ler as obras do Marx aí um grande abraço para você espero que você esteja bem te vejo no próximo encontro a terceira aula e última sobre ética contemporânea até mais tchau 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 tchau